Ela entrou na PUC na adolescência com 15 anos e já está trilhando caminhos que vão dar em outros países. Você vai conhecer agora a Laís, que conseguiu uma bolsa de intercâmbio no programa Santander. Com 16 anos e já no terceiro período do curso de Engenharia da Computação, com média geral 9 na universidade, a aluna Laís Pereira Felipe foi uma das selecionadas para passar 6 meses estudando em Portugal, na Universidade de Coimbra. A oportunidade veio graças à Bolsa Fórmula Santander, que já está em sua oitava edição em convênio com a PUC. Como que você se sentiu com essa responsabilidade de entrar mais cedo na universidade e agora acumulando mais essa do intercâmbio? Nossa, foi bem diferente porque eu morava em outro estado, meus pais moram no Maranhão, e aí vir sozinha para cá foi bem difícil, mas a gente vai se acostumando, vai criando responsabilidade de estar sozinha aqui em outro lugar. E agora com o intercâmbio, o que você achou dessa nova responsabilidade também? É uma coisa que você já estava pensando? Eu já estava pensando, queria muito fazer intercâmbio desde que eu entrei na universidade e fiquei muito feliz por conseguir a Bolsa. A expectativa de adquirir conhecimentos em uma nova cultura e trazer uma nova bagagem de vida para cá é bem grande. Coimbra é muito rica em cultura, eu espero trazer muita cultura e adquirir muita cultura lá. E também tem a questão de ser muito rica em inovação também. A área tecnológica de lá é muito boa e eu acredito que vai me agregar muito, agregar muito na minha formação acadêmica. As matérias que eu faço lá eu vou aproveitar aqui, eu vou estudar sobre microprocessadores e sistemas operacionais.